Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Desta vez chegou a hora do review do Manifold Digital, o DMG1, que é da Elitec Brasil. E se você ainda não assistiu, vai ficar passando no card aqui em cima o vídeo onde eu fiz o unboxing dessa ferramenta. Eu vou passar também todos os dados dessa ferramenta, como configurar, como colocar para ligar, desligar, selecionar o fluido refrigerante e assim por diante. Agora acabou de ligar aqui o meu equipamento. É bom lembrar que nesse equipamento com R410 eu estou tendo que utilizar o adaptador para poder fazer a medição aqui na linha de serviço. E agora que o equipamento ligou, vamos dar uma olhada aqui na pressão. É só 150 PSI no momento. Vamos ver aqui quanto é que vai ficar. Vamos lá. Aqui eu vou acender a lâmpada de iluminação. Vamos lá. 109. O equipamento está baixando, aumentando a frequência do compressor e baixando a pressão. Lembrando que isso aqui é um equipamento inverter de 9.000 BTUs, que está aumentando a rampa do compressor e a pressão do R410. Está ficando aqui tanta pressão e aqui a temperatura de evaporação. Agora vamos entender um pouco mais como essa ferramenta funciona e como configurar ela. Agora vamos ao review, os detalhes técnicos do manifold digital, pessoal. Ele vem numa ótima malheta, como vocês viram nos vídeos anteriores. Vamos lá. Olha aqui. Vem bem embalado. Ele conta com um acessório para a linha automotiva, tanto de alta quanto de baixa. Vem também aqui com o saca-válvula. Esse aqui é saca-orifício de válvula Schreider. Vem com adaptador de R410. Dois adaptadores de R410. E também a ótima válvula para garrafa descartável. Essa válvula aqui adianta demais, porque a gente tem uma certa dificuldade em encontrar uma válvula decente para poder utilizar nos fluidos refrigerantes descartáveis. Vem aqui também, olha só, com uma mangueira que suporta uma pressão de até 800 PSI. São três mangueiras de 1,5m e vem com todos os manuais. Agora vamos diretamente aos detalhes do manifold. O manifold tem uma estrutura corpinha em alumínio e as conexões aqui em metal. Ele tem três vias e uma das vias tem um acesso aqui com uma válvula Schreider. Olha só. Deixa eu mostrar aqui esse acesso com uma válvula Schreider. Ele tem também o suporte dos dois lados para poder colocar o engate rápido, o engate para linha automotiva. Então nesse caso aqui o engate da linha de alta, só você pressionar e guarda desse lado aqui. E o engate para a linha de baixa da mesma forma. Você pega o engate e guarda ele nesse ponto, olha. Vem com esses dois pontos aqui para guardar. Opa, olha a nossa. E vem com esses... Opa, olha a nossa. Pronto pessoal, travou. Agora sim não cai. Deixa eu conferir o outro também. Tudo ok. Deixa eu agora afastar a maleta para dar uma melhor visualização da ferramenta. E aí sim você vê todos os detalhes sobre ela. Aqui a estrutura do manifold, que é essa parte preta aqui em alumínio. Conta com as conexões em metal. Registro de baixa, registro de alta. E dois manômetros. Manômetros de baixa e manômetros de alta são manômetros do modelo PG30. Ele utiliza a bateria do tipo moeda, né? Bateria de 3 volts. Faz a medição de pressão e temperatura de até 87 tipos de fluido refrigerante. Ele tem o range de medição de menos 14.15 psi até 800 psi. Tanto de baixa quanto de alta. Ele pode ser utilizado em ambientes que tem uma temperatura de até menos 10 graus Celsius. Menos 10 a 60 graus Celsius. A resolução de pressão tem uma precisão de 0,04 psi. E uma temperatura de 0,1 graus Celsius de precisão. A vida útil da bateria fica em torno de 6 meses, pessoal. Ele conta com um display de visualização aqui, que tem uma medida de 37mm por 17. Então tem 37 aqui no comprimento por 17 de altura. É em LCD e iluminação verde. As unidades de medida que ele mostra aqui quanto a pressão são em MPA, KPA, bar, psi, quilograma por centímetro quadrado e milímetro de mercúrio. E ele conta com um alarme de pressão ou temperatura fora da faixa. Então vai vir indicado aqui FULL. F-U-L-L quando estiver fora da faixa. E também indicação de bateria fraca, que vai vir indicando aqui L-O-B. Indicando na tela que a bateria está fraca. Está na hora de trocar, hein? Ele conta com três teclas para fazer a seleção ou a modificação dos parâmetros. A tecla ON-OFF, que também faz a indicação de iluminação. A tecla SETE e com a seta para cima. E a tecla ZERO com a seta para baixo. Para ligar o equipamento basta pressionar aqui por três segundos e você liga o equipamento até ele mostrar aqui o tipo de fluido refrigerante, a temperatura, no caso aqui desse fluido refrigerante que é de evaporação. Aqui a medida de pressão e aqui fica as unidades de medida no canto direito ali, ó. E aqui indicando PSI, da mesma forma do outro lado. Eu ligo, ele vai mostrar a pressão, o tipo de fluido refrigerante primeiro, a temperatura e nesse ponto a unidade de medida de pressão. Ele tem indicação de máximo e mínimo, onde você verifica o máximo pressionando 7. Aqui está o máximo. E o mínimo você pressiona para baixo, o zero. Aqui indicação do mínimo. Para poder zerar essa indicação, só é pressionar. Enquanto estiver aparecendo o máximo, você segura a tecla até aparecer 888. Você zerou agora o máximo configurado. O máximo que estava como memória. Vê do outro lado se tem também. Vamos lá. O máximo está aqui, seguro. Até aparecer 888. Vou zerar agora. Agora zerei o máximo. Agora se eu pressionar o mínimo. E agora o máximo já foi zerado. Para zerar o manifold, basta deixar o registro aberto e pressionar 0 por 3 segundos. Ele vai aparecer 888 e então vai zerar. Da mesma forma do outro lado. Pressionou 3 segundos. Ele zera. Ele tem desligamento automático aqui do display. E você pode desligar também esse desligamento automático. Pressionando simultaneamente a tecla para sim e para baixo. Que é a tecla 7 e 0. Simultaneamente até aparecer off. Dessa forma eu desliguei o desligamento automático do display. Do outro lado a mesma coisa. Só é pressionar simultaneamente por 3 segundos. Até aparecer off. Para voltar ao desligamento automático. Só é pressionar novamente até aparecer on. Então vou deixar aqui para desligar automaticamente. Pressionar simultaneamente até aparecer on. E deixo dessa forma que assim eu tenho uma economia de bateria. Para poder modificar o tipo de fluido refrigerante. Temperatura indicada se é em Celsius ou Fahrenheit. E também a escala de pressão. Eu pressiono por 3 segundos aqui a tecla 7. Até piscar a letra R aqui. Quando eu vou mudar o fluido refrigerante. E se eu pressionar aqui em cima. A tecla liga e desliga. Enquanto estiver piscando o R. Eu mudo para temperatura. E se pressionar mais uma vez. Eu mudo para selecionar o tipo de pressão. Então vou fazer essa modificação agora. Olha só. 3 segundos. Começou a piscar aqui o R. Agora eu utilizo a tecla para cima ou para baixo. Para poder mudar o tipo de fluido refrigerante. Selecionei o fluido refrigerante. Pressiono aqui em cima. E eu passei agora para temperatura. No caso aqui está em Fahrenheit. Vou botar para Celsius. Pronto. Foi para Celsius. Pressionando mais uma vez. Vem para a escala aqui. Selecionada de pressão. Está em PSI. Vou modificar agora. Veio para bar. Agora em KPA. Agora em megapascal. Kgfm². Centímetro de mercúrio. Voltou para a PSI. E para finalizar. Pressiono novamente o liga de liga. E já selecionei o fluido refrigerante. Modifiquei a temperatura. E também a unidade medida de pressão. Bem amigos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Informações complementares. Tanto dessa ferramenta. Como também onde adquirir. Vai ficar na descrição desse vídeo. Não esquece de postar aqui no comentário. Sua dúvida. Sugestão para novos temas. Compartilhe com seus amigos. Nossos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho da notificação. A todos um abraço. E até o próximo vídeo. 1 1 1 1 1 2